Oi gente, vamos continuar nossa videoaula aí pra repertório pra bailão? Pois vamos aprender a música do Mangabino e Ozinho que chama Forró de Norte e Sul Forró de Norte a Sul, essa aqui ó Forró de Norte e Sul Então é isso aí, a música só repetitiva Então eu vou começando então Primeiramente você vai fazer essa parte aqui no Ré maior Um pouquinho rápido o vídeo não ficar muito grande, gente Você vai fazer uma puxada aqui, ó Com Ré maior que aqui, ó E com terça Então é o seguinte, você vai fazer aqui, ó Fá sustenido em Lá, Mi, Sol, Ré e Dó Ó, lento Agora Sol e Si, Lá e Sol e Si, Fá sustenido em Lá, Mi e Sol Agora Você vai fazer Dó sustenido em Mi Ré, não, Si e Ré Lá e Dó sustenido Agora a gente volta cá de novo No Ré de novo Agora só uma escala Normal Do Lá até no Ré Em terça Uma escala aqui, todo mundo tem a conhecer, né É Dó sustenido em Mi Si e Ré Lá e Dó sustenido Sol e Si Fá sustenido em Ré Mi e Sol Ré sustenido Não, Ré e Fá sustenido Aí ficou isso aqui Aí eu terminei essa parte Que vai descer pro Sol Vai ficar isso aqui, ó Aí terminou aqui Você vai pegar Fazer uma escala em sexta Pro Sol Que vai ser Essa escala aqui, ó Fá sustenido em Ré Mi e Dó Ré e Si Dó e Lá Si e Sol Aí você vai fazer uma cicopada Assim, ó Terminou aqui, ó Uma escala cicopada que fala Você vai pegar na baixadinha Você vai fazer isso aqui, ó Ré Ló Si Lá E Sol Bate aqui primeiro nas teclas Depois dos baixos, ó Chegou no Sol Você vai fazer isso aqui, ó Vai ser Ré e Si Dó e Lá Si e Sol E sexta Agora vai fazer Dois toques Dó e Lá Dó e Lá Dó e Lá Fica isso aqui, ó Bem lentinho, ó Agora a mesma coisa Só que indo pra segunda Você vai fazer Dó e Lá Si E Sol Lá E Fá sustenido Dó e Lá Dó e Lá 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 Terminou isso aqui Aí logo que terminar Você vai fazer isso aqui, ó Agora desce pra baixo Aqui, ó Aí você vai descer Pra baixo Que é o Em sexta O Lá Com o Fá sustenido O Si Com o Sol E o Dó com Lá Então ficou isso aqui, ó Só que eu sou Nessa última nova Você vai fazer ela aqui, ó Em vez de você fazer aqui Você vai fazer ela em terça, ó Aí você vai fazer Pra voltar pra lá Pra outra parte Sol Sostenido Lá Sol Sostenido Lá E seguir Você vai fazer Sol e Si Sol sustenido E Dó E Lá E Dó sustenido E na baixarinha Você vai fazer isso aqui, ó Vai fazer na baixarinha Você vai fazer aqui, ó Sol É Sol 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 sustenido E Lá Ó Tá vendo aqui, ó A estrela e a música Começa de novo Tá, a música Fica isso aqui, ó Fica isso aqui, ó Fica isso aqui, ó Tchau, tchau Vocês viram que depois que você treina, a música é só isso aqui, ó. Você pode dar umas enfeitadinhas, assim, ó. Não destrinada. Benito, ó. Aí vai. Ô gente, quem gostou da videoaula aí, por favor, inscrever no canal aí, Zezé Sanfoneiro, Zé do Brejo. E ativar o sininho aí pra ajudar o canal a crescer, pra gente poder ajudar os iniciantes aí na área de tocar forró e acordeon. Até mais e até a próxima. Muito obrigado.